Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax, chama ele Genefax. Fala Genefax! É Genefax! Pois é, amigos do Birimbao Notícias, hoje a minha visita é aqui no bairro da Gameleira, em Conceição do Jacuípe. Eu vim aqui conhecer a história de seu José Jorge. Ele, que mora sozinho, está com a casa praticamente caindo e a gente está aqui fazer um apelo. Eu quero, antes de começar essa matéria, antes de bater um papo aqui com seu José Jorge, fazer um apelo para a prefeita do município, para os vereadores do município, para vir dar uma olhada aqui nessa situação, tá bom? A gente não está aqui criticando, a gente está aqui para ajudar uma pessoa que precisa. Não é isso, seu José? Então, conta um pouquinho aí, seu José. Quantos anos o senhor tem? Tenho uns 55. 55 anos, moro aqui desde que nasceu? Com certeza. E a sua casa ali é feita de adobo, né? E quase cai, o senhor estava dormindo e aí a parede quase desabou. Conta aí. É aquela chuvará que teve no meio de abril, de maio, de junho. Ela não suportou, porque quando chove a água corria para o pé da parede ali, né? Mas com uma casa de adobro, aí a parede cedeu um pouco, estava dormindo de madrugada e depois estava vendo o barulho, né? Que eram os rebocos se despencando da parede e caindo em cima do fogão. Cheguei e saí correndo e fiquei aqui fora para esperar ela cair, mas graças a Deus está aí até hoje. Para você ter uma ideia, gente, ó, Deus é tão bom na vida de seu José, que também além da parede quase desabar, olha, há uma árvore ali na frente da casa, mostra ali, Ronaldo, um pé de cajá, né? Também caiu e uma mão, a mão praticamente a mão de Deus, né? Não deixou que atingisse a casa de seu José, né? A chuva, né? Então, assim, as imagens também estão aparecendo aí dentro da residência de seu José, para você ver que situação do município que é o sétimo mais rico da Bahia. Eu estou falando de Conceição do Jacuípe, onde a renda per capita é muito grande. E não tem condição, seu José está aqui nessa situação. Eu quero fazer um apelo aí a Jodilson, porque sempre você cuida aqui da gameleira, sempre você faz pela gameleira, então venha, Jodilson. Você que faz parte do governo, converse com o Normélia, né? Converse com o assistente social e venha resolver esse problema. Seu José quer apenas que dê uma olhadinha na sua casa para o senhor não estar dormindo e aí acabar caindo em cima do senhor, né, seu José? Com muito medo. Do dia que aconteceu aquilo ali, nunca mais tive assim o prazer de dormir e sossegar, porque qualquer estraluzinho que eu ouço, para mim, já é a casa que já está vindo embaixo. Aí eu passo a noite toda assim, meio assustado. E para acabar de completar a casa de seu José, seu José é solteiro, né, seu José? E para acabar de completar, seu José está desempregado. Dois anos desempregado, a casa caindo praticamente em cima dele, uma árvore quase cai em cima dele. E seu José precisa, né, de mantimentos, precisa de ajuda, precisa de emprego e precisa que alguém possa ajudar, né? O Berimbau tem alguns grupos, eu vou fazer um apelo aqui também, a Jorge, né, a Léo, o Léo do grupo de solidariedade. Vamos se unir, gente. Vamos se unir, porque seu José precisa de tão pouco, né? Já pensou a gente estar aqui agora e depois fazer uma matéria falando que seu José faleceu porque a parede caiu em cima de seu José dormindo? Será muito triste isso, né? E aí com assistência social que pode estar ajudando também. Então eu também faço um apelo a Didi, que está do lado da prefeita agora, que eu sei que você está na assistência social, aqui ninguém está brigando com ninguém, aqui a gente está lutando pelo bem e seu José, aqui da Gameleira. Então, José, aprove esse momento aqui, olha para aquela câmera ali e faz um apelo a essas pessoas que podem ajudar o senhor nessa situação. Eu não quero muita coisa não, só quero que faça uma reforma na casa aí. Não é muita coisa, chegando aqui fazendo um banheiro, um assalho, uma cozinha, para mim está bom demais, eu não quero muita coisa não. É só para ter o prazer de dormir uma noite mais tranquila, né? Sem estar se pensando que a casa vai cair por cima de mim, é só isso. Quem puder me ajudar aí, eu serei muito grato. Seu José está sozinho no mundo, mas eu espero que a partir desse momento, dessa matéria, ele tenha amigos, né? Que ele tenha pessoas que possam ajudá-lo a melhorar, ter um pouco mais de melhora na sua vida, né, seu José? Eu vou deixar aí o telefone, não só a prefeita, não só os vereadores, não só os grupos de solidariedade, mas também você que está assistindo, o meu leitor do bem, o leitor que sempre está aqui para ajudar. O número do site está aparecendo aí no vídeo agora. Então, liga para a gente, marca, pode vir aqui, conhecer seu José, bater um papo e também ajudar, tá bom? Qualquer coisa que você vai ser assim, ah, é pouco para seu José, vai ser muito, né? Ontem eu vim aqui, ele não estava aqui, me falaram assim, ou algum vizinho falou assim, ele foi procurar o que comer, que na casa dele não tinha nada. Imagine. Eu estou até com três recibos de luz aí, coisa baralha, 26 e alguma coisa, mas já tem três, não consegui pagar ainda, porque esses dias não achei nada para fazer. E se empregado não tem como. É, verdade, aí é só dificuldade mesmo, velho. Mas vamos ajudar, vamos ajudar, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui agora vai ligar, vai ajudar, vai vir aqui na Gameleira, pertinho, não só o pessoal de Berimbau, mas de toda a Bahia, que dá o prazer de termos a maior audiência da região. Então, ajuda aqui seu José, viu? Porque você está ajudando seu José, está ajudando também a fazer um mundo melhor, tá bom? Então, todo mundo já sabe, se é para falar a verdade, se chama que eu vou, se chama Genefax. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade, Berimbau Notícias, esse site é de verdade. Ô, Loba Fafá, chama ele, chama a Gene. Subiu a pressão, chama ele, chama a Gene. É pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax.